ABB, categoria 35+, e vamos aqui para o Quinteto, Quinteto travado com Isaac, Márcio, Daniel, Vanilson e Jorge Hellerson, pela equipe da ABB, equipe de branco aqui jogando com o uniforme branco, Jonathan, Adroaldo, Marco Adriano, André e Babinha, a gente não sabe o nome dele, só sabe o apelido, e vamos para o jogo, continua aí 18, a VAB, 9 ABB, iniciar aí o segundo quarto, e amanhã teremos turma, a turma estreia aí no 35+, devido aí a viagem de alguns atletas da turma, estavam lá representando o Maranhão e o Brasil, vestindo a amarelinha, olha aqui o bolão de Adroaldo, 18 a 10, 18 a 10, bola com o Isaac agora, outro Quinteto aí fortíssimo da Vale, Isaac, Isaac jogando aí com o Jorginho, Daniel, Daniel e dentro jogando o Vanilson e Márcio, Márcio Lemos. Outra fera aí, Marco Adriano, doutor Marco Adriano, meteu muita bola aí na categoria 40, joga aí pela equipe, olha que bolão, Marco Adriano, já converteu, essa aí é a bola dele, essa aí é a bola dele, já meteu, essa aí de 3 pontos, cai para 4 pontos agora, 18, 14. Agora Isaac, foi para o fundo, serviu o Jorginho, virou para o Vanilson, fez a finta, foi para dentro, Jorginho vai para 3, toca no ar, é bote de Jonathan, Marco Adriano, Marco Adriano, Adroaldo, virou para o Marco Adriano, se ficar livre, vai meter essa bola Marco Adriano, defesa agora da VAB, saiu na, individualizou, saiu no mano a mano, bola com o Jonathan, bola com o André, vai para 3 pontos, Babinha, Jorginho, tentativa aí de Daniel, passou batido a bola, passou direto, passou direto a bola de Daniel, e a gente aqui está saboreando um açaí do fofo aqui, uma cortesia aí de Danilão, o jogo deu uma esfriada, bola com o André, serviu o Adroaldo, tentou o passe para a Babinha, desviou o Vanilson, contra-ataque da VAB, Jorginho, foi para dentro, só a tabela, não caiu, rebote, contra-ataque agora da ABB, jogo não para, jogo deu uma intensificada, André para a zona morta, garante o Adroaldo, chegou o Jonathan, vai para dentro, vai para o chute de frente, toca no ar, rebote de Isaac, 20 a... com essa bola da VAB, 20 a VAB, 14 a ABB, restando 5,55, bola com o Jonathan, segura a tentativa de Jonathan, passa direto, rebote de Isaac, e na sequência marcada a falta de Babinha, travou ali o contra-ataque da VAB, e na sequência marcada a falta de Babinha, 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 Alô moçada do Basquete Tube Aqui do Pi Estamos aqui, Sport Tube Nós estamos aqui no Ifma, Monte Castelo Quero fazer um convite pra vocês aqui Olha quem tá aqui presente Ah garoto, tá saindo fofo aqui mesmo Trazendo mais aqui O nosso colaborador Pigo aqui do Sport Tube Não é Pingo não, é Pi Convida a galera aí rapaz Hoje tem promoção Quem chegar, o primeiro cliente a chegar hoje Lá na Praça do Vinhais Terá direito de 50% de desconto em uma barca de 1 litro Quem chegar lá agora Tá funcionando, já estamos abertos Espero vocês por lá Vai lá, segue o jogo Próximo ao Espetão do Vinhais Logo a Praça do lado do Espetão Vai lá Danilo, vai pro jogo Danilo, bom jogo Eu vi que é o jogo da turma Vamos pro jogo, vamos pro jogo Daqui a pouquinho A gente passa a programação pra você aí Que acompanha o canal Amanhã tem mais rodada da Copa Macieira Aqui no Ifma Inclusive uma equipe Especialmente o Sport Tube Vai cobrir um jogo Da equipe que está estreando A equipe debutando A equipe do Souls Andrade Vai estar em quadro aí Foi, pra quem não conhece Realmente jogou aí Apenas dois games na época E é uma história muito boa A gente vai até inclusive Convidar aí alguns dos integrantes da equipe Pra depois Pra falar que bateu um papo com a gente No horário do jogo Pra falar sobre o Souls Andrade Sobre o projeto deles Como que eles Qual foi a motivação Pra que eles voltassem Pro basquete E já voltaram depois de muito tempo Gente, eles vão jogar o 40 Muitos deles tem 45 Vai fazer 50 A gente vai bater um papo Vai fazer essa transmissão aí Com todo prazer pra você Pra registrar esse momento aí De mais uma equipe surgindo No Basquetebol Master Rony, conta um pouquinho pra gente aí Dessa partida Dessa partida aí Entre a ABB e Escola Técnica Que antecedeu essa partida aí Esse jogo Foi uma partidaça Mas a gente acabou perdendo Como é que foi? O que aconteceu? O que rolou no banco lá? Que vocês montaram alguma estratégia Que não deu certo? O time da ABB Veio no mar crescente E a gente estacionou O que eu enxerguei ali Porque eu tava no quadro Eles vieram no mar crescente E a gente estacionou Demoramos muito A gente está mudando a defesa E a ABB começou a ficar confortável Nossas boas pararam de cair E a ABB começou a finalizar Com uma deficiência E começaram a cair as boas da ABB A gente que tava na transmissão Colocou seis pontos Como é que tu viu o jogo daqui? Vocês colocaram dez pontos E a ABB conseguiu tirar esses dez pontos No início do primeiro quarto Foi um ritmo aí Bem intenso da ABB Bandejando inclusive com B-Boys e Denis Foram os principais aí E o próprio André Que roubou muita bola Deu muita assistência Marral também Deu muita assistência Então o jogo foi pegado O jogo interessante O jogo da ABB Contra a escola técnica Da categoria 45 Foi E eles se mantiveram focados Na partida O período inteiro Já a partir do terceiro período Aproveitaram todos os nossos erros E converteram Então teve muita diferença Lembra do placar, Rony? Foi seis pontos 57, 51 Justamente Aí agora a gente vai ter que ir com tudo Pra Pra nossa partida E ver o que aquilo aqui dá Porque a gente também não conseguiu vencer Depois de uma prorrogação A gente não conseguiu vencer a turma Na rodada passada Na verdade duas rodadas atrás Mas vamos ver aí É uma categoria Realmente em bola, né? O 45 É muito interessante A gente cobriu inclusive A final do James Masters Estivemos aqui nesse mesmo ginásio Fazendo aí turma e escola Foi um jogo realmente Que vale a pena Você que tá aí Chegando agora no canal Ir lá na playlist E acompanhar esse jogo Das finais Do James Masters Marista, né? Marista e escola? Foi Marista e escola Marista e escola Justamente Então hoje foi quase que Uma reprise da final Justamente Só que com o elenco reduzido Você estava com desfoque Eles também estavam com desfoque E vamos pro jogo Vamos pro jogo Adroaldo Olá meu querido E amanhã tem aqui hein galera Cola no SportTube Que aqui não para E o bate-papo com a Simone Show de bola Rapaz Rapaz Eu fiquei Teve um momento lá Que eu me arrepiei Viu Rony É Ela trouxe uma mensagem Mesmo bem positiva Bem interessante Mesmo ponto de vista E tem uma E é legal que Como ela falou Que tudo convergiu Para que ela Continuasse no basquete O seu brilhantismo E joga hoje Ainda com muita eficiência E é uma pessoa grandiosa Uma simpatia Um papo agradável Uma história bonita Deu tudo certo Se casou com o Emanuel O Emanuel também Que é uma pessoa Muito bacana A gente já conhece O Emanuel de longas datas Inclusive de bairro Ele foi meu vizinho E também joga basquete E joga basquete Não para o jogo O jogo está Compere lá do SportTube Que está show de bola A entrevista O Jorginho aí fazendo mais uma Bandejando o Jorginho Jorginho Que conhece bem aqui Essa quadra Jorginho que foi Jorginho que foi aí Estudante aí Da escola técnica Escola técnica Com grandes atletas Grandes revelações aí Do esporte maranhense Não só o basquete Mas no geral Continua 25 a 15 10 pontos aí Para a equipe da VAB Vamos lá Jogo não, para a bola quadrada, fez ali um 2 com o Babinha, tentou o passe para o André, desviou ali, recuperou, Isaac, trabalhou um 2, sofre a falta, vai para mais uma cobrança Isaac, 27 a 15 é o placar desse segundo quarto, restando aí 2 minutos e 16. Cai mais um pontinho aí, bola de Isaac, mais um lance livre, 28 a 15, restando 2. Contra-ataque, a gente acabou de cometer aqui um crime aqui, derrubamos o açaí do fofo gente, estou quase que eu chorei aqui gente, derrubamos aqui o açaí do fofo, vou ter que dar uma limpeza aqui já já, vou dar uma limpeza aqui na quadra, doíssima. Vamos para o jogo, olha aqui, bolão de Adroaldo, deixou lá dentro, encarou o Márcio, encarou o Márcio. Converteu mais 2, 17 agora, 28. Tentativa, rebote agora de Jonathan, o jogo acelerou, bola com o Adroaldo, recuperou Isaac. Bolão de Isaac. Jorginho para 3 pontos, rebote de Marco Adriano. E o jogo está mesmo frenético, está acelerado. Agora, Márcio. Bolão de Vanilson, sofre o toco ali de Jonathan. Estava esperto ali de Jonathan. Estava esperto, rolou o toco em Vavá. Aí achei de... Aí esse time da Vavá é só estrela. Aí é Vavá, Mamá, Isaac, Jorginho, Escócio. Equipe forte aí, com certeza, vai fazer a final contra a equipe da turma. Isso aí não tenho dúvidas. Vai ser ar, 5 segundos. E vamos aqui dar uma limpeza aqui no chão aqui do ginásio. Derrubamos aqui o açaí do fofo. Poxa, estava até me dando uma energia a mais, um gás a mais aqui. Final, final. Vamos para mais um break. Vamos dar uma limpeza aqui no ginásio aqui no chão. Derrubamos aqui o açaí. E vamos para o jogo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com o terceiro quarto. Olha essa cagada. Cadê o pano de chão?